E dizem em poucas palavras, nesse dia especial, o sentimento que nos inunda, além da saudade, é o de gratidão a todos, e principalmente ao povo filipense, pela homenagem. Felipe Guerra merece uma parede social que ofereça um atendimento de forma cada vez mais digna e humanitária. No entanto, acima da modernidade e estética que agrada aos nossos olhos, é fundamental que os profissionais que aqui irão desempenhar suas funções carreguem dentro de si o exemplo, a paixão, a dedicação e, por que não dizer, a obstinação com a qual o pai imprimiu todos os dias. Foi por amor Foi por amor Por amor a Felipe Guerra Cidade que ele escolheu como lar Por amor a profissão Que ele escolheu como forma de ajudar as pessoas Por amor a cada pessoa que o procurou Durante o dia ou a noite Sob o sol ou a chuva Que levou o pai juntamente com seu grande amor, Maria Minha mãe Ficar suas raízes no lugar onde encontrou o pai A que vivenciou grandes momentos Cultivou grandes amizades Sorriu e fez sorrir Muito mais do que a simples cura Ele ofereceu amor E na semana em que completaria 66 anos A família agradece pelo reconhecimento de uma vida inteira dedicada ao creste Obrigada pela reciprocidade de sentimentos Felipe Guerra Jamais serei esquecida por nossa família Como lugar Em que doutora Ananias Queiroga foi feliz Foi leve Mas foi muito intenso Deus sabe com que amor vivemos os nossos dias Só agora compreendemos Tanta alegria Tantos sorrisos E tanta cumplicidade Éramos tão felizes Que só enxergávamos como o nosso Mas Pai, o é vosso, Senhor Obrigada